O ano todinho e eu Trabando, trabando, me esforçando pra caramba E até aqui rendeu Muita vivência, amor e ódio de pilantra Eu vou me afastar, só pra lavar minha alma Na água salgada lá no Guarujá 365 no ano, na que vem flipando pra ela jogar Tem biquini, tem marquinha, pede boa na fonte Pra se hidratar, só vai te bronzear Eu sei que tu fica, menina, me excita aqui na plataforma Louca de bala pros caixa, abaixa a pé na porta Essa é a gente de verão, ela desce no chão Já na intenção, me faz deliar Eu sei que tu fica, menina, me excita aqui na plataforma Louca de bala pros caixa, abaixa a pé na porta Essa é a gente de verão, já na intenção Me faz deliar É um a zero pro DJ Chulo, porra Esse é o DJ Chulo, faz sucesso pra novinha O ano todinho e eu Trapando, trapando, me esforçando pra caramba E até aqui rendeu Muita vivência, amor e ódio de pilantra Eu vou me afastar, só pra lavar minha alma Na água salgada lá no Guarujá Três meia cinco no ano, na que vem flipando pra ela jogar Tem biquini, tem marquinha, pede boa na fonte pra se hidratar Só vai te bronzear Eu sei que tu fica, menina, me excita aqui na plataforma Louca de bala pros caixa, abaixa a pé na porta Essa é a gente de verão, ela desce no chão Já na intenção, me faz deliar Eu sei que tu fica, menina, me excita aqui na plataforma Louca de bala pros caixa, abaixa a pé na porta Essa é a gente de verão, já na intenção Me faz deliar Muita vida Luca de bala pros caix em Irrê em